Na atualidade, o planeta depende na sua maior parte de combustíveis de origem fóssil para geração de energia, como, por exemplo, gás natural, petróleo, carvão mineral. No Brasil, nós temos a sorte de ter uma oferta grande de rios, e isso permite que algo em torno de 70% da matriz energética brasileira venha de fontes hidrelétricas, portanto, renováveis. Mas, apesar disso, o Brasil, e principalmente o restante do mundo, tem que estar pensando muito agressivamente em fontes renováveis, alternativas de energia, como, por exemplo, solar, eólica, mas essas duas têm a desvantagem de funcionar num regime intermitente e nunca poderem representar uma parcela muito significativa da matriz energética. Então, no futuro, a gente tem que invariavelmente considerar a fonte nuclear de energia. Já existe, há algumas décadas, usinas baseadas na fissão nuclear, que envolve a quebra de átomos de grande número atômico. Mas tem algumas desvantagens que eu vou discutir, mas o objeto central da minha discussão aqui é a fusão nuclear, que ainda não existe comercialmente, mas sim em um estágio de pesquisa científica. Bom, a fusão nuclear é o processo pelo qual as estrelas geram energia. Toda a energia do Sol, por exemplo, vem de reações nas quais isótopos de hidrogênio, como deutero e trítio, devido à grande atração gravitacional do Sol, esses isótopos se chegam próximos do suficiente para se aglutinarem e acontece daí uma reação de fusão nuclear, na qual há liberação de hélio e nêutron. Em primeiro lugar, precisa de bastante energia para se aproximar núcleos que têm a mesma carga, que é positiva, no caso deutero e trítio tem cargas positivas. Então, existe uma repulsão elétrica. No interior das estrelas, existe uma gravidade bastante forte que atrai, que pressiona para que esses átomos se juntem. Mas se a gente quer replicar isso na Terra, a gente tem que fazer isso de alguma outra forma. Mas o que é importante saber aqui é que quando esses átomos se juntam e liberam hélio, que é um gás nobre, inerte, que não causa dano algum e nêutron, existe uma liberação bastante substancial de energia. Então, se fosse possível colocar numa balança os reagentes e os produtos, os produtos são mais leves. E segundo a famosa fórmula de Einstein, E igual a MC quadrado, existe uma liberação de energia associada a esse déficit de massa. Mas quais seriam as vantagens da fusão nuclear como fonte geradora de energia? Em primeiro lugar, seria de larga escala. Se pensa em plantas de fusão nuclear que gerariam potência da ordem de gigawatts. Só para a gente ter uma noção, a usina de Itaipu, que é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, depois de três gargantas na China, tem uma potência nominal instalada de 14 gigawatts. Ela não funciona o tempo inteiro com essa potência, mas essa é a capacidade nominal. Então, as usinas de fusão funcionariam algo não tão diferente disso. Em segundo lugar, a fusão nuclear é uma fonte limpa de energia. Por quê? Ela não envolve emissão de gases de efeito estufa, como, por exemplo, CO2, e não envolve emissão de resíduos radioativos de longa vida, como é o caso da fissão nuclear, que gera dejetos radioativos que podem durar milhares de anos. Em terceiro lugar, a fusão nuclear é intrinsecamente segura. E isso porque a fusão não requer uma reação em cadeia, como é o caso da fissão. Então, se porventura alguma coisa der errado, acontecer algum problema num reator à fusão, simplesmente esfriaria o meio reativo e não causaria nenhum dano a partir disso. Ao contrário da fissão, como aconteceu em Fukushima, em Chernobyl, quando acontece algo errado, pode-se perder o controle do processo de fissão, apesar de que as usinas, chamadas de quarta geração, não têm tanto esse problema. Em quarto lugar, a fusão nuclear oferece a vantagem de ser praticamente inesgotável. Isso porque os combustíveis que eu mencionei, que são formas de hidrogênio, deutério e trítio, é um hidrogênio pesado, pode ser extraído da água do mar, o deutério e o trítio pode ser produzido a partir de lítio num reator. Bom, sabendo as vantagens da fusão nuclear, como se realiza, como se realizaria esse processo, como se replicaria esse processo que ocorre nas estrelas em um laboratório? Em primeiro lugar, a gente tem que saber que, para se criar as condições para se gerar a fusão nuclear, é necessário um meio bastante aquecido, da ordem de 150 milhões de graus Celsius. E o meio para que se realiza a fusão nuclear é chamado plasma, que é basicamente um gás bastante quente. E o conceito que vem sendo pesquisado no mundo com mais frequência é o chamado tokamak. Tokamak é uma sigla, é um acrônimo em russo que significa câmara toroidal com bobinas magnéticas. Ela é basicamente, ele é um conceito que explora esse campo helicoidal no toro para guiar as partículas e usa um conjunto de bobinas em laranja que justamente criam esse campo helicoidal justamente com uma corrente que vai complementar esse campo e aquecer esse meio. No Brasil, nós temos dois tokamaks, duas máquinas dessas de confinamento de plasmas de altíssima temperatura. Um deles é o tokamak TCA-BR da Universidade de São Paulo. Esse tokamak foi inicialmente projetado e construído em Lausanne, na Suíça, depois transferido para a Universidade de São Paulo, onde ele foi melhorado e aprimorado. E, além disso, nós temos no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos o ETE. que é um experimento tokamak esférico. E é basicamente um tokamak nessa forma toroidal, mas ele é um pouco achatado, por isso é chamado esférico. Que é, inclusive, o conceito que eu venho trabalhando nos últimos anos no laboratório de plasmas de Princeton, que é uma outra máquina chamada NSTX, que também explora esse conceito de tokamak esférico por oferecer algumas vantagens em relação aos tokamaks convencionais, principalmente na mitigação de turbulência, que é uma das formas pelas quais o plasma ejeta partículas, um mecanismo indesejado, indesejável de ejeção de partículas. E os experimentos nessa área são intrinsecamente complexos e grandes e custosos. A tal ponto que o mundo precisa se reunir para fazer um experimento em conjunto, que é o caso do reator termonuclear experimental internacional, o ITER. Essa sigla ITER é interessante que em latim significa o caminho. E esse é o maior experimento, o mais caro experimento da história. Ele vai custar cerca de 25 bilhões de dólares e vai ser dividido entre seis países e a União Europeia. É um experimento realmente gigantesco, para se ter uma ideia, ele vai pesar cerca de duas vezes mais do que a Torre Eiffel e ele tem milhões de componentes que precisam ser colocados juntos com a precisão incrível. Ele usa a tecnologia de bobinas supercondutoras, então, ao mesmo tempo que você tem esse plasma a 150 milhões de graus, alguns centímetros para fora, você tem uma bobina supercondutora resfriada, próxima do zero absoluto, é um estresse térmico, uma complexidade de engenharia realmente incrível. A intenção do projeto ITER é provar a viabilidade científica da fusão nuclear, não é a comercial, ainda é a científica, além de, claro, criar uma base de dados para subsidiar o projeto de operação de plantas de demonstração comercial de fusão nuclear depois. O projeto ITER foi desenhado para se produzir 500 megawatts de potência de fusão a partir de 50 megawatts necessários para se aquecer o plasma nessas condições de fusão termonuclear. Bom, e na parte de políticas públicas, o que o Brasil vem pensando nos últimos anos a respeito de pesquisas em fusão nuclear? Bom, já há algum tempo, a Comissão Nacional de Energia Nuclear vem propondo a criação de um laboratório nacional de fusão nuclear, o LFN, Laboratório de Fusão Nuclear, e esse laboratório permitiria a integração das atividades de fusão nuclear entre os diferentes grupos que atuam nessa área em universidades. Então, lembre-se que eu mencionei que a fusão nuclear acaba necessitando de equipamentos muito complexos e grandes em tamanho e é difícil acomodar isso em grupos universitários. Então, seria excelente ter um grande centro para coordenar essas atividades no país e colaborar com as universidades do país e facilitar a colaboração desses grupos com também os grandes experimentos do exterior. Esse projeto do Laboratório de Fusão Nuclear já tem a parte do projeto executivo pronta, ele já está pronto para ser construído e o sítio escolhido é o sítio do reator multipropósito brasileiro em Iperó, fica próximo a Sorocaba, em São Paulo. E faz muito sentido ele se localizar ali, porque esse reator multipropósito brasileiro, que é um experimento que espera se construir num futuro próximo, e como o próprio nome diz, já tem várias aplicações, uma das principais é produzir radioisótopos com utilidade em medicina, e esse sítio fica adjacente ao sítio de Aramaro, onde vem se desenvolvendo parte do submarino nuclear brasileiro. Então, é uma sinergia nesse sítio e com outras atividades nucleares, já existe toda uma regulação, e então eu vejo com muito otimismo esse plano e a continuação da expertise que já existe no Brasil, combinada às colaborações internacionais, nesse projeto de fusão nuclear, que seria, acho que não existe nenhum exagero em falar, que seria um divisor de águas na civilização. Se for provada a viabilidade comercial desse conceito, desses reatores, não existiria mais necessidade, ou diminuiria consideravelmente a necessidade de combustíveis fósseis, e mitigaria em muita emissão de gases de efeito estufa, justamente nesse momento em que o mundo vem discutindo como se mitigar os efeitos causados pela humanidade nas mudanças climáticas. e e Legenda por Sônia Ruberti